E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Estamos aqui mais uma vez com a nossa jogatina de Mario The Mills of Fox Onde no vídeo anterior a gente tinha encontrado uma espécie de livro com o Mario E ele entrou numa espécie de possuição Bem, após a possuição encontramos Luigi, Luigi encontramos não, Luigi já chegou aqui né Luigi provavelmente irá atrás de Mario agora, mas algo de ruim deve acontecer Porque nada de bom deve acontecer com a pessoa possuída Bem, sem mais delongas vamos começar o capítulo aqui Para a gente ver o que vai decorrer dessa história, então até lá Bem pessoal, chegamos aqui com o Mr. Luigi Nessa casa cheia de buraco Alguma coisa não está me deixando passar, eu não consigo, eu não gosto disso Beleza, nem eu Nada de interessante aqui, acho que as mesmas coisas Vários vídeos espalhados no chão Aqui eu comecei uma coisa diferente Não consigo entrar, estou sendo empurrado por alguma coisa Beleza, vou ser empurrado por todas as minhas camaradas Preciso de mais, cuidado Cuida de, não deu É, é, é terrível Beleza Vamos salvar aqui primeiro Salvar, salvei Beleza Vamos entrar lá no terrível Que legal, eu morri de novo Tá, tá, doido Beleza, ali dá ruim, né Então Salvar aqui de novo Vai, mosquite Mário, você está aqui Diga alguma coisa, caso me esqueça Não quero seguir em frente mais do que isso Eita, velho, que isso? O que? Deixa o Mário sem rosto O que é isso? A pintura está se aproximando, isso não é bom Hã? Deixa o Mário... Quem é você? Eu sei que você não é Mário Ele está chegando mais perto Eu tenho que fugir Hã? Preciso lutar Vai, Luigi, vai, Luigi Vai, Luigi, eu confio em você, cara Vai, Luigi, vai, 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 vai Vai, eu estou conseguindo Puxa, cara Peraí, pessoal, peraí Nossa, estou perdendo a força Isso aqui é estranho, velho Onde mais rápido eu aperto, mas Vem que fica ruim Agora não, agora é diferente Me larga Vixe, deu um Hadouken de novo Não, ah Preciso lutar Vai, Luigi, vai, vai, vaza, vaza, vaza Não, não é por aqui Preciso lutar de novo Vamos lá Tá chato isso aqui já Larga Caramba, velho, cadê a saída? Ah, safado está vivo Corre, corre Está trancada Qual é a senha? Estrela mais Estrela mais Estrela pra baixo É igual Aff, véi Estrela mais Estrela pra baixo Agora acabou Não dou conta disso aqui não É o que? Petagrama? É uma letra só Ah, deve ser os lados A estrela tem cinco lados Mas três do triângulo Vai pra... Oito Seria oito Abriu Ah, moleque Nossa, véi Caguei Consegui, ainda bem Espera, quem? Quem é? Quem, né? É esse Ixi Não, não pode ser Isso não pode ser Não, não Oh, céus Não, por quê? Não, isso não pode ser O Mario O Mario suicidou Isso não pode ser Parece ser real Beleza Ele vai ficar bem É só A gente está dormindo Aliás Isso Tudo parece Realizão Vai, mosquito chato Beleza Eu estou... Ah não, você que estava Naquele quarto Vou salvar aqui Vou salvar aqui Não, não é pra sair não Caramba Salvar Salvar, beleza Salvar aqui Salvei Vamos ver o que tem aqui no espelho Sem reflete Um botinho Tem uma boneca olhando para mim Nada melhor que uma boneca olhando para você Beleza Aqui tem uns livros Não, não tenho tempo para ler Só tenho tempo para ler Não tenho tempo para ler Tá, e estou sabendo se quer ficar ruim Não tenho tempo para ler Beleza Não tem nada aqui Não dou olhada nesse cílio Só aqui tem um copo Não adianta tentar abrir Não adianta tentar abrir Isso aqui Só tenho Não tenho aqui Nada Cuidado Não tenho tempo para ler Não tenho tempo para ler Beleza Nossa cabelinha ali A facilidade de acessar Tem mais um negócio aqui Tá Nenhum desses aqui tem Outro lado Só tem água aqui no chão Não vai te pegar Baú Abre Então abaixo daqui Sabe que acende a mão Tá faltando A lâmpada não acende Vambora Tá Tá Fomei no locão Simei daqui Ah Ah Onde foi A porta A partir de aí está quebrada E vazia 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 Beleza Agora nós Estamos com o id E agora eu não sei Deve ser Deve ter cachacura Com uma área Marela dos ilhas Aqui são E sonar De set anos atrás A armada está trancada Mas dá pra ver Alguma Escultura de virgineira Algumas velhas Bubi Ah Bugiganga Gaveta com alguma coisa Para o banheiro Nada do lado É uma escada Tem uma porta Tem umas portas Aqui Tem três portas Vou salvar aqui Salvo aí Salvou Beleza Vamos pra frente Vamos pra cima Vamos pra baixo Beleza Aqui embaixo tem um baú Tem um cheiro horrível E eu não deveria abrir isso Vamos Não deveria abrir Abrir ou não? Abrir, lógico O que? O que? Tem um cadáver aqui O cadáver é Irreconhecido Parece que Foi escoacado até a morte Depois de mutilado Tem Que sair daqui E falar Falar tudo Sobre este lugar Ah, está segurando Uma chave Vou me arrepender Mas vou pegar Talvez eu precise disso Mais tarde Preciso ir O que está Fazendo O que está Bem O que está fazendo isso? Pare Pare com isso Tia Ele teve chave Da dispensa 2A Chega Não aguento mais Mario Por favor Espero que fique bem Não posso desistir Preciso encontrar Mario De qualquer jeito Tenho que ter Certeza que ele está bem Beleza Conseguimos uma chave Eu tenho este negócio Não Se for para morrer Vai morrer mesmo Eu sou Eu quero pegar o final Verdadeiro Eu tenho que encontrar tudo Então nós vamos Para frente Se morrer A gente volta Não abre Não me sinto bem Aqui Melhor eu tomar cuidado Beleza Aqui é um quarto Muito loucão Que barulho é esse? Está me machucando A minha cabeça Dói Isso dói Finde Isso dói Pare Não quero morrer Por favor Espere Espera Como assim Esse corpo é meu E você não pode ser Pare Não O que está acontecendo Por que estou vendo Essas coisas Você está doidão O baú está trancado Não dá para enxergar Quase nada Vários produtos guardados Aqui Não preciso de nada Ah beleza Teias de aranhas Poeira Nada demais Teias de aranhas Poeira Nada demais Uma mesona Este barril parece Está pegado Beleza Aqui parece Só tem caixa E baú trancado Beleza Vamos embora Sabe aqui Algo aqui Ah beleza Nada dentro Nada dentro Nada dentro Nada dentro Ai Só tem Nada dentro Beleza Bares Vazio Também Vazio Também Vazio Vazio Nada dentro Não dá de A porta no ar Se é uma porta Não sei Não dá de Não dá de A porta está vendo aqui Limpark Que é bom Nada Nada de Aqui Obteve chato do banheiro 2A Obteve mapa 2 Serias de aranha Poeira Nada demais Serias de aranha Poeira Nada demais Uma lança Só quebrada Oh Podia estar ligada Podia ligar Na moral Beleza Parece que era só isso Aqui Limpar Que é bom Nada Beleza Era só isso Achei Acha mesmo Que vai poder Te salvar Você vai morrer Aqui Assim como eu Isso parece Muito Com o Mario Já achei Não Pare Nossa Quase Vai Luigi Vai Vai Luigi Beleza Já ficou no ponto seguro Isso aqui não passa Fiz Mario Mario Tu quer me matar Tem um Mario Bonzinho Tem Mario Ruim Vai Luigi Me solta Chega ali E deixe sozinho Por favor Socorro Socorro Vai conseguir salvá-lo Ou vai cair Chega Deixa eu sair de lá Beleza Vamos salvar Aqui Salvei Consegui uma chave Será que dá pra ir agora? Oh Deu Meu Deus Ah Mario Não Mario Aguente Eu vou Não Essa droga Não pode apagar Agora Vai Acende Não posso Ficar aqui Mario Preciso Seguir Pra onde Eu quero ir lá no banheiro O melhor É eu seguir o Mario Beleza O Mario Tá onde? Eu tô pra cima Hum Hum É melhor eu me afastar do espinho Mario Cadê você? Vamos lá ver o Mario O Mario O Mario Cadê você cá? Faz gracinha Aparece logo Tá vazio Vai do O que que é ele? O Mario Não gosta muito De plantas artificiais É Mas isso Não significa Não possa gostar Tá escuro Lá fora Eita Tem pesado Acha o frente Da cagada Tem alguma coisa No ombro No buraco Obteve desenho Não parece que vou conseguir Empurrar assim Mais limpos velhos Você sabe Que não vai conseguir Salvá-lo Desiste logo Não adianta Tá escuro Lá fora Tem balde aqui A tampa Está fechada A tampa Está fechando O vaso Beleza Quebra o vaso Tá trancado Parece que vou tentar Vou tentar Vou tentar Abrir pelo outro lado Beleza Então vamos Vamos subir aqui de novo Ei volta aqui Eu deveria segui-la Ela deve saber O que está acontecendo Espera aí Vai se não Não cai Ei Mario É você? Vixe Mário Ele está muito perto Da borda Você quer mesmo Me salvar? É claro que quero É por isso Que estou aqui É Você está fazendo isso Ninguém se importa Mário Eu me importo Você é meu irmão Tudo que eu queria Era que ele soubesse A minha dor A minha miséria Eu perdi tudo Entenda Eu já Eu já estou morto Eu me importei Eu me importei Com apenas uma pessoa Por causa disso Ela me destruiu Agora Não caia no mesmo erro Você ainda tem chance De me salvá-lo Se você quer arriscar Na sua própria vida Você pode Não caia nas sombras Neste lugar Não deixe as minisões Chegam Acho que uma ata possui Pela Pela espírita mulher Do casal Agora é minha Hora de te dizer adeus Espera não Ah Não Essa não pode ser O mágico Por que estou vendo Essas coisas Vou fazer de tudo Para salvar O meu irmão Mesmo que isso Custe a minha vida Por que Porque Todos se importam mais Com ele Do que Com Comigo Certo É uma troca Justa Eu sempre Cri a sombra Dele Sempre Atrás Do jogo Ah Eu tenho Que continuar Eu não Eu já Sou um adulto Não Devo chorar O Luigi É tristão Também Vai dar merda Isso aí O cara É tristão Beleza pessoal Acho que eu vou fechar O vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado Já dessa aventura De Mario De Minas Of Box Já que nesse vídeo Aconteceu muita treta Então Espero que você Tenha gostado Caso você tenha gostado Deixe seu like Favorito Esse vídeo Para ajudar aqui no canal E compartilhe nas redes sociais Para que seus amigos Também possam ver Obrigado pela sua atenção E espero que tenha gostado Do vídeo E até o próximo vídeo E Falou-se E até o próximo vídeo